Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer a parte 7 do gameplay da Casa das Famosas E bom gente, hoje eu não vou aparecer no vídeo porque o meu cabelo tá molhado, eu tô de óculos, eu tô horrorosa Porque eu lavei o cabelo pra poder fazer vários vídeos hoje, né, então como ele ainda não secou Eu vim logo fazer o gameplay porque eu não tenho muita necessidade de eu aparecer E como alguns de vocês também me pediram um pouquinho pra poder diminuir o visor que eu apareço Eu achei até melhor mesmo não aparecer hoje, caso vocês prefiram assim, só com a minha voz no fundo também Botei aqui embaixo nos comentários que aí eu não fico aparecendo porque eu acho que vocês assim ficam um pouco melhor Que vocês podem ver tudo aqui na tela, como vocês estão vendo agora Enfim gente, eu também queria agradecer vocês pelo apoio que vocês me deram no vídeo anterior que eu fiz desabafando Se você ainda não viu, vou botar aqui em cima nos cards porque eu tava sofrendo um pouco com alguns comentários Muito comentários de ódio com relação à primeira parte do gameplay Muitas pessoas me ofendendo e tudo, então eu decidi fazer um vídeo desabafando sobre aquilo Que tava realmente me incomodando e vocês me deram um maior apoio Deram comentários super bacanas Então muito obrigada a todos vocês e um beijo no coração Pra quem me apoiou, quem assistiu o vídeo, quem tá aqui curtindo o gameplay, eu fico muito feliz E hoje gente, é como a gente lembra na parte anterior, a gente fez uma festa de Halloween E a Taylor que está aqui com essa carinha de safada perdeu o bebê gente E hoje eu já arrumei ela e já cuidei de todo mundo E nós iremos pra academia gente Bom, aqui nas cidades delas tem até uma academia Porém eu conheço uma academia que é mais legal Se eu não me engano ela tá aqui, deixa eu só achar a academia gente Bom, vocês me pediram pra poder fazer... como é que diz a palavra? Pra poder fazer... é arrumar um boy pra elas Eu vou arrumar mais boy gente, podem ficar relaxados Vai ter mais boy Só que é tudo né, vai devagarinho Gente, eu acho que a academia é essa daqui Eu acho Deixa eu só dar uma conferida pra ver se não tá aqui Mas eu acho que é aquela academia sim gente Bom, eu vou levar elas pra academia porque lá tem bastante gente também Pra elas conhecerem Ou é essa academia aqui? Não, acho que é a outra sim É, tem bastante gente pra elas conhecerem Pra fazer amizade também Tem vários boyzinhos na academia que são fitness E bom, eu vou levar elas lá pra poder fazer amizade também Conhecer mais gente e tudo Então eu espero que vocês gostem desse gameplay de hoje gente É... elas vão malhar naturalmente Eu acho que eu não peguei a academia errada Essa academia que eu botei pra vocês aqui verem Ela tem uma piscina, ela é super bacana também Tem banheiro pra tomar banho depois Então elas podem ficar lá maior tempão Que dá pra ficar com as necessidades assim Não tão baixas Então vamos esperar aqui carregar Pra gente poder levar elas pra academia E ver o que vai dar nessa encrenca que a gente vai se meter hoje né gente Então gente, a gente chegou aqui na academia O jogo tá pausado pra eu poder mostrar pra vocês como é que ela é Não tem ninguém aqui ainda Porque o jogo ele as vezes faz isso Só começa a aparecer gente quando você chega no lugar Então essa academia eu acho ela super bacana Acho que ela tem bastante coisa legal Olha, ela tem vários armários aqui na verdade Tem chuveiro, tem vaso Porque é muito ruim quando você bota as bonecas pra malhar Elas sempre querem tomar banho, sempre querem usar o banheiro Sempre querem comer E não tem coisas na academia Então essa daqui é super completa Tem aqui ó É bar Tem sofá pra elas relaxarem Aí aqui gente Tem pra elas fazerem box né Tem uma televisão, tem som É super bacana Aqui desse lado É como se fosse alguma sala de dança Alguma coisa assim né É uma coisa mais Como é que eu posso dizer? Decorativa Porque as bonecas na academia não tem nada disso É dança, yoga, ainda não tem isso Mas a pessoa botou e ficou super bacana Essa parte aqui da piscina ainda não é a que a gente usa mesmo Essa aqui é a parte de baixo da construção na verdade Bom Aqui que é a parte que eu acho também super bacana Olha eu indo embora gente Aqui ó Aqui são os equipamentos né Pra malhar também Que são super legais A distribuição que botaram aqui Fica bastante gente né Tem como ficar bastante gente Isso é legal porque os bonecos conversam e tal Interagem entre si Isso fica muito legal Tem mais bar ali É muito bacana E a parte de cima é a que eu mais gosto Eu acho muito bonita a visão que tem ó Que aqui do lado também tem um Um negócio pra comer né Só que é outro lote ali Então aqui tem bar também Tem uma cozinha Que as bonecas podem comer né Tem mais banheiro ali E aqui em cima tem a piscina gente Que é muito bacana essa piscina também Eu adoro essa piscina Essa academia Então agora Vamos começar né As atividades do dia Vamos colocá-las todas aqui embaixo Logo pra elas poderem Fazer um box bacana A Demi já quer fazer xixi né gente Vamos despausar aqui o jogo É A Demi já quer fazer um pips Da vida aqui Ela faz o pips dela E aí Ela faz o O boxezinho dela irado né gente Não é gente Como sempre Sempre tem alguém aqui Que a gente não sabe quem é E É Assim de longe Parece um fantasma Eu vou dar até um close Porque eu fiquei até com medo agora gente É A mulher não tem a parte de baixo A mulher sim Ela é fantasma na parte de baixo né gente Mas o que acontece É porque Como você baixa a coisa personalizada Às vezes acontece de vir com defeito E o jogo faz bonecos aleatórios Então Provavelmente ela botou a parte de baixo De alguma roupa que não funcionou E ficou assim Mas vamos colocar elas logo pra praticar os socos né Porque a vida é assim Elas tem que saber meter a porrada Pra elas não apanharem de ninguém É Ela acha que não vai ter lugar Pra todas elas Tô colocando na ordem assim Porque tem a prega da treinadora Então ela fica aqui em cima Enchendo o saco É Não tem lugar pra todas elas Vai ficar faltando lugar pra uma né Ficou faltando a Ariana Será que a Ariana Se pedir ajuda assim Será que ela ensina a Ariana Não sei né Deixa eu ver aqui pra ela praticar o soco Se por acaso A treinadora sai dali Deixa eu ver Deixa eu fazer o teste pra ver Que a gente não sabe né A mulher tá ali revoltada Dando altos socos Como se ela mandasse alguma coisa Como se ela fosse importante em alguma coisa Ninguém quer ficar com ela Ninguém quer ela aqui A gente quer a sala só pra gente A Ariana não pode ficar ali Então a gente vai ter que Gente quem é esse cabelo maluco aqui Invadiram Charlie A Charlie pegou lugar também de outra Então a gente vai colocar Quem que ia ficar aqui Era a Miley né Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar A Ariana e a Miley Eu queria que elas ficassem todas no mesmo lugar Sabe No mesmo andar Mas já que não pode Não pode A gente coloca Ela pra andar na Na esteira aqui Meu telefone está tocando Eu gosto muito quando isso acontece Isso me deixa muito motivada A continuar a viver Gente Não tem noção Não tem noção Pronto gente Voltei O telefone tocou Fui atender Minha mãe tinha pego o telefone Tudo bem A gente não se revolta Nesses momentos da vida né Então É Eu coloquei a Ariana e a Miley Pra malhar aqui em cima Porque como eu falei pra vocês Lá embaixo não tem lugar Então eu tô querendo Colocar todo mundo aqui em cima Porque aqui em cima Tem lugar pra todas elas malharem Então tá bom E é bom que elas conversam Aqui em cima também Então vamos colocar A Demi tá envergonhada Alguma coisa ela fez Mas enfim Vou botar a Demi aqui em cima também Aqui tem lugar pra todas elas malharem E aí fica melhor Pra ninguém ficar cuidando de ninguém Né E também elas lutando boxe né Elas não Não conversam E eu queria que elas conversassem bem né Enfim É Vamos colocá-las aqui pra malhar Aqui em cima Todo mundo juntinha Com mamãe Falta quem? Falta a Kate né Kate viu Kate viu A Kate tá de óculos escuros Eu gosto muito E ela tá com vontade De tomar banho já Mas tudo bem Olha eu espero que não invadam a esteira Vão invadir a esteira Que a Kate vai ficar Sabia Tudo bem Então a Kate pode malhar aqui Ela pode testar os limites dela Não tem problema Não tem problema A gente põe a Kate aqui Ó Estão aqui super BFF Super amiga Gente A vida tem dessas né Elas tão conversando? Não né Vocês podem conversar A gente conversa A May tá conversando com a Ariana né Se mete na conversa Demi Isso Pronto Agora estão todas as mocinhas elegantes Malhando juntíssimas aqui Deixa eu achar um ângulo legal Pra focar em todas Aqui conseguimos Ó Kate viu O Kate viu Tá aqui Selenão tá aqui Taylorzão tá aqui Demizão Mileyzão E Arianinha No caso Gente Eu não consigo chamar de Arianão Gente Sem porquê gente Mas tudo bem Arianão Pra não ficar né Triste Então todas as estão aqui ó Todas as estão super maravilhosas E bom Só tem moleque nessa academia Gente Tudo bem Não tem problema Tem um boyzinho aqui né gente Ele é um jovem adulto Ele parece um franguinho Mas Como a Selena tá perto dele E a Taylor já arrumou um boy A gente pode colocar uma Pra se apresentar né Eles podem conversar Então Apresentou Tem uma menina aqui Que se enfiou na conversa Que eu desconheço ela Eu não chamei Mas tudo bem Selena Se apresenta pro menino Conversa Selena Isso Selena Tem uma menina aqui Que tá assim Ela se mexeu na conversa Eu não sei o que essa menina Tá fazendo aqui ó Tá aqui Paqueira a dor Ela é uma safada né Ela quer roubar o boy da Selena Mas tudo bem Selena Tudo bem Eu não sei o que ela tá fazendo aqui Assim No meio das esteiras Eu não tô entendendo ela A Kate não quer mais malhar ali A Kate quer fazer um pips Tem banheiro aqui embaixo? Aqui em cima no caso Eu acho que tem lá em cima e embaixo Vou botar a Kate pra usar aqui embaixo Porque aqui tem Eu acho que É mais suave pra ela fazer um xixi em paz né A Kate fazer xixi Ela quer conversar né Tadinha O problema é que não tem esteira pra ela Ela foi lá pra conversar com a Miley Vou colocar ela aqui de frente pra elas então depois Quando ela voltar Ela quer fazer só xixi Ou ela quer tomar banho Também tá fedendo né Mas tudo bem A gente aguarda um tempinho Mas depois ela faz Toma o banho dela né Tá chegando mais gente aqui ó Tem um barbudo ali A Ariana até saiu da esteira Então puxa papo com o barbudo né Ele é estranho Talvez um pouco Alongar-se com Nelson Vai lá alongar-se com Nelson Isso Legal Só não entendi por que você não tá conversando com ele Mas tudo bem né Tudo bem Não tem problema Todo mundo tá saindo da estrela Não querem fazer nada Elas não querem nada com nada Testar limites com Nelson Testa limites com Nelson E o que que ela tá fazendo Indo pra Tudo bem Ariana Deixa ela Ela quer né Se exercitar Não tem problema nenhum A Selena tá ali conversando Com as pessoas e tal Selena parou também Ah fofocar Vamos fofocar Selena Fofoca com ele Ele parece ser legal Ele parece ser legal Todo mundo tá se metendo na conversa Eu não chamei ninguém pra conversar A Demi tá com o malbundão Enfim É Vamos aqui Acho que lá embaixo tem mais chuveiros Não é isso gente A Kate quer muito tomar um banho Gente Kate quer muito tomar um banho Eu sinto que ela quer tomar banho Entendeu Selena Você tem que conversar com ele E as pessoas na verdade Ficam se metendo no seu papo Ah lá Então vamos É Contar a história engraçada Essa engraçada é sempre muito bom Taylor Você tá fazendo o que aqui? Chama teu boy pra vir pra cá Taylor Cadê o telefone da Taylor? Ah não Mas na verdade Ah não sei gente Não sei Pera que eu tô perdida agora Esqueci Como é que faz? Pera aí Cadê teu boy Taylor? Aqui o boyzinho da Taylor Convidar para a lote atual Chama ele pra vir pra cá Vocês conversam né Assim bacanas E isso Selena Conversa Puxa um assunto né Muito legal Perguntar sobre dia Pergunta sobre dia Selena Selena Não vai ficar se alongando Não faz isso Menino foi embora Tenham aqui bem de cara pra Demi A Demi hoje tá atlética Eu jogo até travou Tá atlética Ih gente É um treinador Olha o tamanho Do show de treinador Gente Que lindo Que que é isso Que ela tá sentindo? Animada Exercitar-se com orientação Gente a morte tá aqui Meu Deus do céu A morte está aqui Quem quer fazer amizade com a morte? A Taylor que tá parada Taylor você é uma pessoa Que sempre tá disponível Então vem Vem fazer amizade com a morte Hum Praticar socos com dona morte Vai lá É bem legal Só que a dona morte tá ocupada Olha a Taylor Seu boy Não vem aqui Vem aqui Volta Olha quem chegou aqui Taylor Romântica Beija A Taylor Sobe aqui de novo Menina Sobe aqui Deixa de ser ridícula Sobe aqui Pra dar um beijo Cadê as meninas Que estavam aqui também? Cadê a Ariana? A Ariana foi tomar banho Ela tá Ela tá cansada Porque ela malhou muito Tudo bem Ariana Tem som aqui em cima Para a Ariana dançar Se ela ficar dançando Ela gosta de dançar Nem aqui Não Não pera Ligar Pop Eu acho que ela pode dançar sim Pode dançar Vem dançar Ariana E a Maylie também não tá Ó Ela tá abaixando a boca Ó gente Beijou A Selena até parou Pra olhar Porque ela não tá acreditando nisso A Maylie sim Não tá mais das cheirosas Mas pode continuar Aqui a malhação Né gente Gente a morte Tá aqui Vamos fazer amizade Com a morte Ah já que a Ariana Vai subir Gente a Ariana Tá com Meu Deus Ela tá na toalha enrolada Ai meu Deus Conversa da morte Gente eu não tô acreditando nisso Porque eu tô vendo A Ariana Tá praticamente pelada Gente Eu tô rindo dela Cadê a Selena Selena tá conversando com a Taylor E com o boy Não Vamos parar Selena Por favor Para O que você tá fazendo Conversando com ele Selena Fica aqui A Demi gente Ela mudou o corpo Ela foi com uma forma melhor A barriga dela encolheu um pouco Como vocês podem ver O que aconteceu É Aumentou ainda mais a bunda dela Né Porque ela já não tinha Uma bunda pequena Mas tudo bem A Ariana Tá conversando com a Dona Morte É sempre muito bom Você conversar com a Morte Saber o que ela quer saber de você Não tem problema Fazer piada Sobre queijo Nacho Faz piada E Demi Você conversa com o treinador A Demi tá até Confiante Tá confiante Vem conversar com ele Se apresenta Eu nunca vi Se a pessoa treinar com a outra E não se apresentar Selena está fedendo muito Selena tá fedendo Ela vai tomar banho sozinha Mas ela nem mandar Né Selena não Até crescer um pouquinho A bunda dela Como podemos ver Mas ele também tá fedendo Vão tudo tomar banho vocês Eu falei que eu não gosto A gente fedendo perto de mim Ele tá com essa bunda Olha como é que eles estão Com uma afinidade já boa Gente Já que ele é seu treinador Faz o seguinte Aqui ó Exibe músculos pra ele Porque ele vai gostar de ver Sumiu Aqui tá aqui Ele vai gostar de ver Os músculos Porque ele treinou né E ele parece ser simpático Ele pode não ser um Bói maravilhoso Lindo galã Mas né Contar a história inacreditável A gente não tá podendo Escolher muito não Gente A Ariana tá de papo Com a morte ainda Sim A Ariana tá conversando Com a morte gente Tudo bem Tudo bem Ariana Você parece uma pessoa Bem simpática De se conversar Então vamos lá Piada de tiktok não Porque a dona morte Parece que não tem uma Muito bom de vez em quando não Ela pode levar um fora Aqui a Demi tá conversando O carinha tá gostando dela Tudo bem Então vamos partir Para o lado romântico Paquerar Primeiramente Depois que eu me pergunto Se ele é solteiro Perguntar se é Ele gostou gente Ele gostou É o que só quebra ele gente É esse shortinho minúsculo Porque ele não é feio Ele é um moreno muito bonito O problema é que ele tem Um shortinho super né Mas tudo bem Encantado Ele é solteiro Celso é solteiro Então a Demi já está Na onda de um boy Que é solteiro E isso é muito bom Mas ele vai tomar um banho Pelo amor de Deus Obrigada Não sou nem eu mandá-la ir Foi só falar se no Diálogo Gente a morte é muito mortíssima Olha a voz dela Dona morte Ela é maligna Sabemos que ela é maligna Ela é maligna Aquariana E os dois estão paqueradores Gente isso é muito bom Isso é muito bom Os dois estarem paqueradores Isso é ótimo Manda um beijo pra ele Vê o que ele vai fazer Por favor Não dê um fora na Demi Não dê um fora na Demi Não dê Olha o tamanho da bunda dela Ela não merece levar um fora Gente ele gostou do beijo Gente é hoje Gente A Demi vai perder o bebê Ah a morte sumiu Tudo bem Manda outro beijo pra ele Ele tá ficando gamado Gente ele é um moreno Ele é um tipão Olha isso gente Olha as pernas dele Gente Gente Demi vai É a sua É a sua chance de perder o bebê hoje Gente vocês estão me dando muito orgulho Vocês só me dão orgulho Cadê? Pose sensual Merecedora Isso Lindo Demi Ó primeiro beijo Vai beijar Menino sai daí Levanta Levanta Até a Ariana vai ver Que ela não tá acreditando nisso Vai beija 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 Espera que eu vou dar um close Beija Celso e Demi estão dando seu primeiro beijo Espera Eu quero um close Eu quero um close Eu quero um close desse momento Gente histórico Isso Close Eu curto muito um close Vai gente Vai beija Beija Ai gente A Ariana perdeu o bebê Demi A Ariana Deu bater palma Gente A Ariana é a melhor pessoa A Ariana bateu até palma pra esse momento Isso gente Isso mesmo Vocês nasceram pronto Foi essa aquela química Até tossica Eu não tô acreditando nisso Pera Elogiar a aparência Elogiar a aparência Ele é bonito Ele é bem bonito Isso gente Agora dá mais um beijinho Pra selar o momento E aí a gente vai fazer outra coisa Demi tá paqueradora Tá safada já E a Ariana Gente a Ariana amou o beijo na boca deles A Ariana tá super feliz com esse momento Então vamos fazer um xixi né Fazer um xixi Comer alguma coisa A Selena tá aqui em cima A Selena não perde tempo gente Selena é um orgulho de pessoa Ela não perde tempo não Ela tá aqui em cima comendo já há muito tempo ó Largou todo mundo Então tá bom A Ariana serve alguma coisa pra comer Faz um jantar legal Uma coisa simples Porque aí Todo mundo que subir vem comendo né Vamos pra piscina agora Bom então a gente já tem A Taylor que beijou na boca Com estilo né gente E a Demi que beijou na boca Com mais estilo ainda Com o treinador dela História de amor gente E a Ariana até sentou pra aplaudir E a menina veio conversar com a Selena Vê se pode uma coisa desse Só porque ela é pra piscina gente Ó outra menina Vamos conversar então né gente Vamos bater um papo legal Um papo saudável né Isso aí gente Até travou porque eu não tô acreditando nisso de novo Que o jogo hoje tá jogando né gente A nosso avô E a Selena foi lá e saiu de perto Por quê? Porque ela não quer papo né gente Tudo bem Selena Senta pra conversar Senta menina Peraí Eu cliquei no negócio errado Era pra sentar e bater papo aqui Isso Senta lá Conversa com as meninas Elas parecem ser bem legais Então tá bom A Taylor veio comer assim sabe Eu nem mandei ela cozinhar Mas ela tava cozinhando Porque ela é dessas Gente essa academia é muito chique né E que a Ariana tá bolada Olha ela tá com raiva de alguma coisa Eu acho que ela não teve uma conversa muito boa com a Dona Morte hein Ela tá bolada Deixa eu ver É que a Dona Morte mesmo É aquilo que eu digo gente Conversar com a Morte pode ser bom às vezes Mas às vezes é meio ruim Porque a Morte às vezes não quer conversa sabe Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema nenhum A Ariana tá fazendo uma comidinha aqui A Taylor tava fazendo comida e largou Então eu fingi que eu não tô nem vendo né Bom A gente tem que conversa aqui não tá muito boa Tá boa mas não tá muito boa né Vamos entrar Não vamos entrar assim Nadar em conjunto Vai lá Selena Olha o boyzinho aqui que tava lá embaixo também Que a Selena não puxou assunto com ele Vamos nadar Todo mundo nadar Isso aí Todo mundo feliz A Ariana tá ali cozinhando Mas quem tá faltando aqui A Demi tá pra queiradoura até agora É uma safada né Ela tá vindo nadar também A Kate tá vindo nadar Todo mundo tá vindo nadar Porque eu botei em conjunto né gente Gente, ah, que ideia. A Leme pulou de roupa e tudo é isso mesmo? Agora mudou de roupa. Show. A Ariana também tá paqueradora. Porque a Ariana, ela é paqueradora, gente. Assim. Ela parou pra comer primeiro. Ela foi esperta. Esse povo não sabe esperar. Foi tudo pra piscina. Tudo passando fome. Então podem ficar aí à vontade, gente. Fiquem à vontade. Vão nadar. Vocês malharam muito. Vocês foram muito saudáveis hoje. Estou com muito orgulho de vocês. Hoje, gente, o jogo jogou a nosso favor, né? Podemos dizer que o jogo foi a nosso favor hoje. Porque tem dia que nada dá certo. E hoje deu certo, né? Hoje a Leme conseguiu beijar na boca. E foi tudo muito bom. Acho que a Taylor tá vindo comer, né? Ou ela vai continuar o que ela não terminou de fazer. Sim, ela vai continuar o que ela não terminou de fazer. Mas tudo bem. Eu acho que todo mundo deve estar com fome, né? Então vamos comer. Por que ela não pode pegar uma porção? Ah, se ela sair da piscina, gente. Que ideia. A Taylor tá queimando o negócio. Ó, queimou a comida. Queimou a comida. Taylor, é assim que você quer ter um boy não sabendo cozinhar, Taylor? Tá bom, não tem problema. Ele cozinha, né? Gente, olha a morte aqui de novo. Vai tomar um cafezinho. Tomando um cafezinho com a morte. É bom. A Taylor foi embora com a panela. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da raba que a Demi tá, gente. Eu quero. Gente, a gente tá com uma bundão. Adorei. Cadê? A Selena? Eu acho que ela não tava com fome. Ela não tá com fome, ela tá com sono só. A gente vai colocá-las pra comer. Taylor, come daqui mesmo. A gente vai botar elas pra comer. E aí, a gente volta pra casa e aí a gente vê o que nós vamos fazer no nosso próximo gameplay, gente. Eu tô afim de marcar um encontro entre a Taylor e o boy dela e a Demi com o boy dela. Já que elas já arrumaram alguém, né? A Ariana já comeu, certo? Certíssimo. Então deixa ela nadando, né, gente? Ela tá feliz ali nadando. Uma piscina só pra ela. É isso aí, gente. Então todo mundo tá aqui, ó. No ângulo, no close, certo. Aqui. Isso. Mas ela tá sozinha comendo. Tadinha. Por que ela tá sozinha assim? A Selena não quis nem ficar aqui em cima. Ah, ela vai conversar com a Ariana. Gente, uma pergunta. Ah, eu já pensei que a Selena tivesse em algum lugar escondido. Ela tava lá embaixo. Sem problemas. Ó a morte malhando. Essa morte tá em todas, gente. Sério. Sério, sério. Por isso que eu falo, gente. Faz amizade com a morte, porque... Quando chegar a sua hora, você conversa que ela não te leva. Então cá estamos nós. Gente, o que a morte tá fazendo aqui no diálogo? E ela tá animada. Mas eu acho que ela deu fora na Ariana. Tô achando. A Ariana tá muito chateada. Eu sinto que tá faltando alguém. Vamos fazer aquela chamada. Era Demi, Selena, Taylor tá ali. Não, todo mundo tá aqui sim, ó. Miley tá ali. E a Ariana tá ali. É isso mesmo. É um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. É isso mesmo, gente. Tô com problema. Então, vamos terminar de comer. E aí vocês vão pra casa, vão dormir. Porque hoje elas ficaram literalmente o dia inteiro na academia. Porque já tá praticamente de madrugada, duas e meia da manhã. E tá esse povo na academia. Elas foram muito legais hoje. Muito saudáveis. Muito bacanas também, né. Então, a gente vai ficar por aqui hoje com o gameplay, gente. Espero que vocês tenham gostado da parte 7. Eu gostei bastante, particularmente. Foi uma das que eu mais gostei de fazer. Porque foi a que o jogo mais foi a nosso favor, né. Foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou da parte 7, deixa aqui embaixo o seu like. Comenta o que você achou da Demi ter perdido o BV dela também, gente. Deixem aqui embaixo ideias para a parte 8 também. A minha sugestão é marcar encontro pra Demi com o BV dela e a Taylor com o BV dela. Pra eles saírem também, se conhecerem melhor e quem sabe virarem namorados. Então, botei aqui embaixo também, né. Uma ideia, uma opinião de vocês. Se vocês gostaram também, comentem aqui o que você mais gostou também. Se foi divertido pra você. Eu gostei bastante. E também falem aqui o que vocês preferiram. Se preferem eu aparecendo ou eu só com a voz, gente. Vejam o que vocês acham melhor pra mim. É bom dos dois modos. Então, vocês que sabem. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Ontem também, gente, saiu a primeira parte da Menina que Virou Sereia. Que é uma mini novelinha que eu fiz com a minha amiga, né. Do teatro. Uma participação que ela vai fazer aqui do canal. Saiu a primeira parte. Agora falta também a segunda e a terceira. Então, se vocês não viram ainda também, vou colocar aqui nos cards pra vocês verem. Então, é isso, meu povo. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo gameplay da Casa das Famosas. Beijaço.